Começando hoje aqui, vamos tentar pegar uns lambarinhos aqui hoje Eu devo ter vídeo aí, mostrando esse local aqui com um doente de água O tanto que a água passa aqui por cima, né? Tem um vídeo aí, da última vez Olha como é que já tá bem mais vazio hoje, a água já baixou, a água fica pra cima daquela pedra Olha aqui a marca da água, pra vocês verem, entendeu? Aqui fica sempre passando água Hoje tá bem mais claro a água Vamos ver aqui se a gente pega uns lambarizinhos aqui, o que que dá aqui hoje Bora pra pescaria? Hoje vamos tentar com isso aqui, ó Tá dando pra vocês verem O que que é isso? Vocês vão saber aí, eu vou falar pra vocês o que que é Tá? Vamos tentar pegar os lambarinhos ali, vamos fazer um teste, vamos ver Bacana? Esse é aquele local que eu já mostrei pra vocês aqui Que quando o eixo fica, a água tava turva Hoje a água tá limpinha, você consegue ver até o fundo dele Já vi alguns aqui nadando e outros peixes ali Não sei se é cará ou se é tilápia Passou muito rápido, mas eu tô de olho nelas Bora ver se a gente vai pegar peixe? Vamos lá Ó O Danilo não pode não Se trançar, a Nina está entolado Ainda bem que não Patrocínio Ninguém vai patrocinar não Mas se alguém quiser patrocinar aí Bora Vamos lá Bacana Na massinha Na massinha Vamos continuar, hein E briguinha, tu viu? Bicho briga, bicho briga, bicho briga Basta, uma massinha Não vai fugir ele Pegou mãos mais, achou umas fêmeas Vou colocar lá no sistema Lá É uma briguinha A gente vai jogar rola aí sim Bagunça que eu rumei aqui agora pra pegar o peixe, senhor Aí Bagunça danada Vou tentar agora passar aqui e nós vamos sair lá, beleza? Vamos lá para a gente ver aquela área lá, como é que está de peixe lá. Descobri um lugar bacana aqui, bonito. Vamos ver se tem peixe. Vamos ver. Peguei o lambari, mas ele caiu. Tem peixe, muito, mas tem. É um lugar bonito. A pessoa chega aqui e quer dar uma olhada, entendeu? Dá uma parte mais escura ali, mas dá para o cara dar uma olhadinha. Tem um carduno de lambari ali mesmo. Só na massinha, hein? Vou pegar os peixinhos bonitos aqui. Colocar no sapurá ali. O que é que está bom? O que é que está bom? Eu já falei para vocês. Está bom. Está bom. Está bom demais. Viemos lá de baixo. Nós viemos subindo aqui. Encontrando essa parte aqui. Para dar um mergulho. Dá aquela olhada. Lembrando, tome muito cuidado, porque vocês podem ver que tem muita pedra. Mergulho que eu falo assim. Vai que é um pulão no lugar desse. Não sei se é o quanto de pedra que tem. Gostaria de mostrar para vocês. Tem mais lá para cima ainda que você vai subir. Bora lá. E turma, olha só que top essa planta que dá aqui no lodo. Olha, o que que acontece? É... Sei lá. Deixa alguém saber o que que é isso. Olha que bacana. Bacana. Eu vou levar umas mudinhas dessas. Vou fazer uns testes lá em casa. Entendeu? Olha que interessante, cara. Tem muita dela aqui. Se alguém souber o que que é isso aí, puder me falar. Muito legal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.